Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Crusader of Sand. No último episódio atravessamos o deserto de Camélia, e eu acho que escrevi o nome errado da última vez. E conseguimos que o dinossauro aquático se unisse ao grupo. E aí o pinguim Chile falou que se a gente quer ir para o alto do céu, a gente ir para o reino de Frieza, que é o reino dele, e que lá a gente vai conseguir. Então é para onde estamos indo, vamos lá! Oh, viagem rápida! Estamos aí no reino do Chile, não sei se eu coloco ele no grupo. Olha, tem um leãozinho de fogo ali. É, estou com a arma certa, vou precisar... Ah, quando é para ele ficar em diagonal, ele vai ficar reto. Vai, 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 vai! Vamos! E aí, Fire Leon! Inferno, eu sou o leão com crinas de fogo. Eu vim para lutar com os monstros, eu fui capturado justamente na frente do botão. Eu preciso de mais treino. Ah, temos mais um aí! Aqui, provavelmente ele faz o mesmo efeito do Chile, só que com um ataque de fogo. Um, 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 um... Aqui nesse game eu só tenho que tomar cuidado com a vez que a gente tem chance de pegar uma tartaruga. Porque a gente vai precisar dela e... Se a gente não pegar na hora que a gente encontra ela, o... O... A gente não consegue pegar mais e aí tem que reiniciar o game. Oh, o mané saiu fora! Olha, tem um botãozinho ali. Toma! Pegaram fogo, foi! E aí? É, eu vi para ser mais complicado aqui. E aí? 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 Pera, cara. Parece que... Eu acho que a gente vai ter ir dar uma volta... Pra acertar um botão. k parece que eu acho que a gente vai ter que dar uma volta... Eu acho que não adianta nada colocar o esquilo aqui... Ah, ok, eu acho que não adianta nada colocar o esquilo aqui... 對 Ah, agora ele não vai? É isso ai, uma espada de fogo! É legal que eu posso acertar aqui de cima e lá em baixo, né? Ah, ali é inútil, só dinheiro? Toma, pegou fogo foi? Ei! E aí? Ah, qual é? Eu já te matei, vem não! Ah, que bonitinho, ele acerta certinho fora do negócio! Ah, abriu caminho aqui, mas eu estou preso aqui! Ah, sai fora! Ah, sai seu pedaço de bosta! Toma, que achou disso? Toma, bola de gelo! Toma, não vai vir não! Não tem um botão na parede! E aí? Ah, será que é o povo do pinguim? Bem, você viu um monstro chamado Georama está tentando dominar essa ilha! Ouvir dizer aqui que tem um templo chamado Ruth, rumores dizem que ele está conectado a essa ilha! Você sabia que há um monstro no tempo chamado Leviathan? Não! Leviathan pode ser um monstro, mas ele é quieto e gentil! As criaturas submarinas o respeitam, mas ele não acredita em humanas! Chile, estou feliz que está bem! Estamos escondidos porque tem muitos monstros! Nós não podemos sair! Bonito! E todos os que salvaram a minha vida, eles são amigos muito bons! Quero ficar aqui com você, mas devo a eles minha vida! Devo ir com eles! É isso aí, Chile! Vamos lá salvar o seu povo! O que é aquela coisinha ali? Acho que mesmo se a gente correr, não vai dar para pular esse troço! Acho que mesmo se a gente correr, não vai dar para pular esse troço! Oh, dá! Apague! Descongele aí! Ih, é o herói otário aí! E aí, herói otário! Ah, não me entende! Não dá para ir para um lado, mas não dá para ir para outro! E aí, aê o herói otário! E aí, motivating! É... Ah, é ruim que ele exagera quando ele vai Ah, mas que merda, ele é água, eu pensei que fosse um buraco Ah, mas que merda, ele é um buraco Ah, tem que colocar o esquilo, senão ele não vai Ah, é... a poxeta tá aqui Ah, o idiota pode correr, vai te catar Ah, é... a poxeta tá aqui Agora eu não sei onde é que eu... se eu já vim pra cá Ah, mas não dá pra pular de volta por causa dessa bosta, essa corridinha Ah, mas foi aqui que eu abri o caminho E pela música é bosta Ah, é, foi isso que o Tilly falou que a gente podia achar A planta que cresce muito e pode nos levar ao céu Ah, eu acho bom colocar o... Ah, eu acho bom colocar o... Ei, as sementes são minhas, você está pegando uma simples na semente É, bom não usar ataque de fogo num bicho que joga fogo Ah, tem que ficar alternando entre o Tilly e o... e aí O meiro tá aqui 네, venha direto com nenhum ataque, se eu gosto Melhor combinar com o esquilo que pode lançar longe. Agora é só um ataque de fogo e acaba. Voltou e pegou ele. Não sei se é uma lição que eu não queria esquecer. Se ele acabou de morrer? Onde é que ele jogou a gente? Onde é que ele jogou a gente? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não escorrega. Ah, qual é? Não dá tão pulinho, tão baixo assim não. Ah, qual é? Eu cheguei ali. Ah, para com isso, cara. O negócio quer forçar a gente a fazer um negócio. Oh, aparece logo uma porcaria de um negócio. Ah, olha o topo como ele chama para isso. Ah, não consegue pular dali. O que é que esse mané está escorregando? O poné está na beirada. Para, o idiota vai descendo. Ah, que palhaçada. Nossa, eu nem encostei na beirada do negócio. Ah, eu nem encostei. Ah, eu nem encostei. Ah, que legal. Ah, que legal. Aquela ali fica travada. Opa, para com essa palhaçada. Ai, que babaquice, cara. Ah, vai te catar. Ah, agora eu vou ter que ir empurrando com outro. Ah, vai a merda. Ai, que bosta. Vai. Agora que eu vi que a bosta do tempo está acabando também. Pô, eu não precisava ter que empurrar o outro não. A pedra ficou lá. Ah. A pedra ficou lá. Cuidado de um bosta. Nossa, só que eu preciso do outro ali. Vai, vai, vai. Pô, mal saí de um bosta. Já vou ter que ir para outro. Eu não vou perdoar qualquer um que mancha-se tranquilo. Marca um sangue. Vai, então não fica no meu caminho que você não vai sangrar. Você quer brigar, então prepara-se. Pegue areia, algo que você gosta muito. O NITO, onde estão? Só que eu aposto que é uma ilusão essa merda. Ah, pô, como é que eu vou preparar o ataque com esse bosta, não para de jogar essa merda? Toma. Levanta, porcaria. Levanta, porcaria. Ah, a gente pode rebater o ataque dele. Toma o seu ataque de volta, seu bosta. Ah, porra, eu acertei o palhaçal, né, cara? Que inútil, eu nunca perdi. Você fez muito bem proteger a vida de sua mãe, se você não fizesse eu teria o matado. Isso não realmente é sua mãe, mas é uma imagem que eu roubei do seu coração. Mano, você tem muitos amigos, isso é uma ação da sua perseverança? Eu sou o Leviathan, criatura do fundo do mar. Embora eu esteja no santuário afundado, eu gosto de ver a ilha onde existem humanos. Eu vou sair do santuário, agora é tempo de viajar. Ué, o Leviathan também é todo no grupo aí? Oh, eu quero ver isso. Oh, agora sim. Ah, ataque alto e velocidade. Ah, legal. Podemos andar no fundo do mar agora. Ele podia mostrar como sair daqui também. Oh, alta velocidade. Mas a gente volta para onde vem mesmo. Mas a gente volta para onde vem mesmo. Estamos indo para onde vem mesmo. Oh. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ah! Bom que dá pra cortar caminho assim, mas pô! Ah! Eu sou o mané! Ah! Bom que dá pra cortar caminho assim, mas pô! Mas como é que a gente vai embora daqui? Ah! Ah! Então é isso ai meu povo! Chegamos ao reino de Frise aí Derrotamos a Geleia Conseguimos as sementes pra ir pro céu Fomos no templo do Leviathan E agora ele faz parte aí do grupo Então podemos atacar mais rápido agora Então no próximo episódio a gente vai voltar Pra Torre de Babel Pra ver se a gente consegue ir lá pro céu Haha! Então é isso ai, até a próxima Tudo de bom e fui! Tchau! E aí Tchau!